Ele trouxe a informação muito no momento em que ela aconteceu e agora ele atualiza como é que está a situação por lá. Conta pra gente, Michel. Seja bem-vindo de volta. Oi, Flávio. Voltando mais uma vez aqui do local do acidente da Maurício Miranda Gusmão, aqui nesse cruzamento, onde aconteceu esse acidente fatal, onde o motociclista perdeu a vida. Eu estou aqui com o motorista do Compass, do Jeep Compass, que estava no carro. A gente vai conversar com ele aqui. Como é o nome do senhor? Fernando. Seu Fernando, o senhor estava no seu veículo. Eu queria que o senhor contasse aí o que é que o senhor viu no momento do acidente. Eu vinha na minha mão certa, né? Como vocês mesmo estão vendo aí, estão presenciando aqui, que não tem placa de pare. Eu vinha, vinha devagar. Foi também, graças a Deus. E de repente, quando eu vi, já foi aquela, a moto passando em alta velocidade. Ainda tentei puxar pro lado esquerdo, pra tentar só não bater. Mas, felizmente, pegou a ponta da quina do carro, pegou na moto e ele chegou a colidir com o poste. Felizmente, eu não tive culpa. O senhor não deu tempo assim, não teve muita reação, porque foi muito rápido. Foi ligeiro demais. A velocidade foi tão grande dele, que foi assim. Se ele estivesse vindo nessa mão, se ele estivesse pelo menos naquele parezinho, não tinha acontecido. Mas do jeito como vocês vão presenciar no vídeo... O vídeo mostra que ele passa direto. Que ele passa direto. Ele nem bleca, ele bleca. Do jeito que ele vem, ele passa. Então, eu não tive culpa, né? E, portanto, o senhor permaneceu no local? Muito triste, liguei para o 190, liguei para o SAMU e estou aqui para esclavescer todos os fatos. O senhor é Fernando de que? Fernando Passos. O senhor trabalha aqui? Trabalho, trabalho. Sou funcionário público estadual. O senhor é público do estado. Pronto. Muito obrigado aqui pela entrevista. A gente, claro, trazendo aí a versão do motorista. A movimentação continua aqui. O pessoal, a delegacia já chegou, a delegacia de trânsito, a polícia civil já está no local. Para fazer aí os primeiros levantamentos. O CEMOB, o pessoal do CEMOB, aqui da CEMOB, está aqui fazendo o controle do trânsito, né? Para que não possa aí acontecer um novo acidente. Vamos aqui próximo do carro, Agostinho? Vamos aqui? Vamos aqui próximo do carro. A gente está mostrando para você aqui agora toda a situação. O delegado Marcos Vasconcelos está aqui no local. Doutor, nós estamos ao vivo na TV Tambaú. A gente já aproveitando e agradecendo a oportunidade. Um acidente fatal. Acredito que o senhor já viu as imagens. O que o senhor já colheu aqui de informação? É, a imagem, pelas imagens, pelas informações que nós tivemos no local, esse jipe reneguei transitava aqui pela rua Napoleão Duré. Infelizmente, o rapaz da moto não obedeceu uma placa de pare. Avançou o cruzamento na hora que o jipe ia passando. Houve uma colisão, ele foi projetado contra um poste e infelizmente perdeu a vida no local. E o procedimento agora com o motorista que permaneceu no local, deu assistência. Qual os próximos procedimentos? Agora, nós estamos esperando a presença do pessoal da perícia, que vai fazer o levantamento periciais. Nós vamos instaurar o inquérito policial. O motorista do veículo, Renegade, permaneceu no local. Será ouvido, identificado ele já foi. E nós vamos instaurar o inquérito, concluir e informar o justiciário. Tá bom, doutor Marcos Vasconcelos, muito obrigado pela entrevista. É isso, Flávio, a gente trazendo aí a atualização sobre este acidente que aconteceu aqui no bairro do Cristo. A gente, inclusive, tomou conhecimento de que ele era padeiro aqui, dessa região. Trabalhava como padeiro, né? Que infelizmente aí, a gente precisa dizer isso, foi um acidente fatal. A gente não sabe o que teria causado aí dele ter passado direto nesse cruzamento. Porque o cruzamento, ele é bem posicionado e é bem sinalizado. Tanto a placa para em cima, quanto também o nome pare ali. Então, a gente não consegue, assim, dizer o que de fato teria acontecido para que ele pudesse aí ter sofrido esse acidente. Essa principal aqui não vai ser o primeiro, também nem vai ser o último acidente que acontece, infelizmente. Inclusive, eu já estou cansado de postar nas redes sociais vários vídeos de acidente que fica aqui, nesses cruzamentos aqui do bairro do Cristo. Muitos deles, falta realmente de atenção, né? Então, a gente aí pede um pouco de atenção dos motociclistas, motoristas, para que nesses cruzamentos aí tenha um pouco de calma, para que não possa terminar em um acidente trágico como esse que aconteceu aqui no bairro do Cristo. A gente vai continuar por aqui, Flávio, e a qualquer momento a gente volta para atualizar e trazer aí mais informações sobre essa fatalidade que aconteceu aqui no bairro do Cristo Redentor. Eu volto com você. Obrigado, Michel. Uma coisa que chama muito a atenção é o fato do motociclista não ter esboçado nenhum tipo de reação de brecar, de frear um pouco. Não, não teve a menor preocupação. Ele seguiu mesmo andando como se não tivesse que parar. E tem que parar, gente. Não tem jeito. Estando de moto, de carro, quando você vir uma sinalização de pare, tanto na faixa ali, no chão, quanto na placa, não tem desculpa. Está ali muito bem sinalizado ali o cruzamento e foi mesmo uma distração. Você sabe quando esse tipo de acidente acontece com o motociclista? Quando ele não cogita mais a possibilidade da queda. Porque depois de um tempo, o motociclista está lá, já está experiente. E uma coisa que eu quero chamar a atenção também, volta aqui, bota em tela cheia, que eu quero ver. Olha só como é que fica o capacete. Depois que a motocicleta é atingida, presta atenção no capacete no chão, gente. Olha o capacete no chão. Olha lá. O capacete voa no meio da pista. Olha lá. No meio da pista. Olha aqui, ó. Bem no meio. Olha lá o capacete onde foi parar, está vendo? Provavelmente, esse capacete, ele não estava afivelado. Tamanha a certeza de que não vai acontecer nada. Porque tem muito motociclista que age assim. Eu não preciso parar porque eu sou rápido, eu estou na moto. Eu não preciso afivelar aqui o capacete porque não vai acontecer nada. E é justamente nesse momento que os acidentes acontecem. Quando você não cogita a possibilidade da queda. Dá uma olhada de novo. Olha aí o capacete onde foi parar. Olha lá. Impressionante a imagem. O capacete. Não teve nenhum tipo de reação. Nem o motorista, o senhor Fernando, que deu, consentiu ali uma entrevista, concedeu uma entrevista para a gente. Gentilmente. Outra coisa que é importante a gente falar, como é importante o motorista continuar no local. Está vendo? Qualquer coisa, qualquer dúvida. A partir do momento em que você permanece no local do acidente, você mantém a razão. Nesse caso do senhor Fernando, ele não podia fazer nada em relação a esse motociclista. Ele estava na via dele, estava numa velocidade permitida. E aí não tinha mesmo como desviar. Ele até tentou. E aí, a importância dele ter permanecido no local do acidente. Quando acontece o acidente, é importante que os envolvidos permaneçam. Justamente para que você possa até se defender. Porque o que acontece? Se você sai, você perde a razão imediatamente. Vamos falar de outro acidente também que aconteceu. Foi na BR-250.